A Rússia vem sendo acusada de promover o caos na Ucrânia, onde manifestantes pró-russos tomam vários prédios públicos no leste do país e exigem a realização de um referendo. A credibilidade da Rússia foi gravemente prejudicada. Continuamos ansiosos e dispostos a tentar acalmar a situação. É necessário que a Federação Russa recue suas forças que estão posicionadas na fronteira ucraniana. Os últimos confrontos eclodiram depois que homens armados e mascarados invadiram os edifícios de serviços de segurança em ataques coordenados. A movimentação é preocupante para Kiev e para os líderes ocidentais, pela semelhança com os acontecimentos que levaram recentemente à anexação da Península da Crimeia. A Ucrânia enfrenta uma onda terrorista de grande escala orquestrada pela Federação Russa. Isso constitui uma ameaça não apenas à segurança dos ucranianos, mas à estabilidade e à paz mundial. O governo ucraniano prometeu anistiar os militantes que se entregarem até esta segunda-feira.